E aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Pois é gente, aqui quem tá falando é Fabrício, né? Aqui do canal Criatório Arca do Noé Galinhas de Capoeira Modelada, né? E vamos começar mais um vídeo Hoje eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tem os frangos, os frangos capão, né? Que foram feitos capão Tem... Os combatentes não, eu não fiz... Esses três combatentes que tá aqui Eu não fiz capão não Vou olhar aquele garnizézinho que tá espirrando ali Vê o que ele tem, acho que ele tá bem engasgado Tava comendo agora Aí esses de raça eu não fiz capão Botei pra cá porque eu precisei da baia lá Organizar ela lá onde esses frangos de raça estavam E só não é capão aqui Os garnizé, os dois garnizé E esse frisado E os três combatentes O resto é tudo capão já Esses aqui são dois frangos novos É... Que eu adquiri aí pra fazer capão também Já tá feito também capão Tô entrando nessa agora de fazer uns capão aqui Vamos ver se vai dar certo Por enquanto Tá dando um resultado bacana Vamos ver mais pra frente como é que vai ser, né? E mais o que eu quero mostrar pra vocês aqui É... A galinhazinha tá tirando pintinha, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem duas Tem essa garnizé E tem outra garnizé também tirando Vou mostrar pra vocês também ela lá Deixa eu levantar aqui pra mim ver quanto já nasceu Nasceu só um, parece Cadê ele? Deixa eu ver Cadê o danadinho? Olha ele aqui, ó Apareceu Nasceu um, ó Até agora já nasceu só um Vamos ver se vai nascer mais Os outros ovos tão bicando Que tem ovos Ovos dela mesmo E tem ovos da sedosa Né? Teve uns ovos que É... Deixa eu pegar aqui Tem quatro ovos É... Nasceu um pintinho E tem mais... Tem mais três ovos aqui pra beliscar Vamos ver se vai nascer Vou deixar quieta aqui nela Caso não beliscar Eu vejo o que eu faço Tinha... Era... Se eu não me engano Era seis ovos da sedosa E três delas, se eu não me engano Mas tá... Encheu Mas morreu o embrião Alguns embrião morreu E ficou esses aí Vamos ver no final O que é que vai dar Amanhã Eu... Falo pra vocês aí Em outro vídeo Qual foi o resultado Ela tá tirando E tem também outra Garneseazinha tirando Vamos ver se essa aí Vai ser sedosa ou não, né? Esse... Aqui, gente Eu vou... Tô mostrando aqui Porque eu vou Tirar eles daqui hoje Vou começar a fazer Uma mudança Colocar eles Pra outro local Vou fazer limpeza aqui Essa semana Pra trazer os garneseazinhos Pra cá É... Vou ver como é que eu vou fazer Vou começar a montar aqui A baia dos garneseazinhos de novo Você vai ter vídeo aí Pra vocês verem aí Mais pra frente É... Eu comprei ali Um garneseazinho Vou mostrar pra vocês Achei muito bonito Vou mostrar eles ali Pra vocês verem E depois Tem pata tirando Tem pata tirando patinho Tem... É... Outra garneseazinha Tirando pinto também E eu vou mostrar mais coisas Vamos olhar as baias Se as galinhas Tão pondo já Vamos pra lá Vou atualizar pra vocês Como é que tá aí Vamos agora Vamos agora Que eu vou mostrar pra vocês Os... O garneseazinho Que eu comprei Bom gente Cheguei aqui ó Coloquei ele nessa gaiola Zinha aqui Vou dar um tempo aí Nele pra ele dar uma Uma quarentena Pra ver como é Ele também tá bem sadia Que é de um criador Que cria Sebraite E... Eu adquiri Esse galinha aqui Que ele é mestiço Ele não é sebraite puro não Deixa eu pegar ele aqui Pra vocês verem Deixa eu mostrar ele assim Dentro da gaiola Vai ficar ruim de mostrar Mas... Ó Ele é um... É... Um mestiço de garneseazinha Com sebraite E aí saiu assim A plumagem muito bonitinha Gostei bastante Ele é bem pequeno Novo Deixa eu ver se eu pego ele aqui Novinho né gente Ele... Bravo que só Ó Que bonito Ó os coraçãozinhos A ponta da pena Tem um coraçãozinha Bem... Bem laciado Né Bem laciadozinho ele é Muito bonito Vou cruzar aí Com algumas garneseaz Com as arrepiadazinhas Vamos ver o que é que vai sair Ele não saiu crista De rosa Mas saiu crista serra Né Porque os sebraite Eles tem crista de rosa Né Mas a plumagem É sebraite Do branco né Prata né Sebraite prata Bem... Diferente Deixa eu colocar ele aqui E aí eu vou montar lá Eu tô precisando montar A baia dos garneseazes Que eu tô sem... É... Sem garneseazes Meus garneseazes diminuíram muito Tive muitas perdas de garneseazes aí E aí eu quero montar Pra mim ver se eu consigo É... Aumentar um pouco os garneseazes Que tá muito pouco Gosto bastante desses garneseazinhos Né E os diferencial aí Eu tô sempre que eu vejo Um diferenciado Eu tô comprando Né Esse é um Misticinho de sebraite Vamos cruzar aí Com as frisadinhas Principalmente Pescoço pelado Pra ver o que é que sai Né Gostei bastante Vocês diz aí O que é que vocês acharam dele aí Né Pois é gente Vamos lá Ver a outra garneseazinha Que tá tirando pintinho Vamos lá agora Vamos lá gente Antes de eu ir lá na outra garneseazinha Que tá tirando pintinho Vamos ver aqui Nessa baia se tem ovo Aqui eu nunca tem nenhum ovo Faz três dias que eu montei a baia Essa baia aqui E eu não peguei nenhum ovo ainda Mas eu acho que Elas não tão pôndo Não tão pôndo ainda não Eu não vi nesse primeiro pneu aqui Eu não vi Vamos ver aqui Levantar aqui pra gente ver Tem não Esse é ovo Ovozinho de plástico Mas aqui não tem nenhum Né Faz três dias que eu montei essa E três dias que eu montei a outra Então Nessa daqui Nenhuma pois ainda Essa Balãozinho tava choca Aquela outra Tava na muda A pele preta Também tava choca E a pescoço pelada Também tava finalizando Tava Fim dando um choco Essa daqui tava botando A frisada Mas eu acho que ela Cessou a postura Vamos esperar né Vamos ver o que vai dar E hoje não tem ovo aqui não Não peguei ainda ovo não Três dias Não peguei ovo nessa baia ainda não Agora na outra Que eu vou mostrar pra vocês agora Eu já peguei ovo No primeiro dia Então eu montei ela No outro dia eu peguei Que eu montei ela já era A noitezinha já No outro dia eu peguei ovo aqui E aí eu não peguei Nem ontem Nem hoje Esqueci de entrar aqui ontem pra pegar Vamos ver se tem ovo ali Ó Eu sei que Uma de ovo azul tava botando Que é essa branca Eu peguei um ovo dela Eu peguei um ovo bege Eu acho que era essa barbuda aí Da pescoço pelado No segundo dia né No caso eu montei elas a noite Quase a noite No outro dia bem cedo Elas botaram E aí ontem eu não peguei E hoje também não Vamos ver aqui o que é que tem Ó Mas tem ovo aqui ó Já tem Um ovo verde aqui Um marrom mais claro Aqui também tem Um verde e outro mais claro Então esses aqui tão botando Eu acredito que tem Uns ovo parecido aqui Esse ovo é parecido muito com esse ali O verde também são igual Então eu acho Que tá botando aqui essa Pescoço pelado Tenho certeza que ela tá botando Que ela é de ovo De ovo verde Pescoço pelado não Gente essa branca Tupetuda E a outra é a pescoço pelado Barbuda É a única pescoço pelado Fêmea que tem aqui Ela também tá botando E Provavelmente Essa barbuda preta Tá Essa barbuda preta aqui Tá botando Eu não confirmei ainda essa Vou Dar uma Confirmada se ela abriu Ela abriu a croaca Mas eu não confirmei Se ela tá botando não Essa daqui não Tô na expectativa Que ela bote verde Ou azul Mas Eu tenho certeza que ela é Essa daqui bota um ovo Mais arredondado Um ovo verde Bem escuro Mais arredondado Eu sei que é dessa daqui Porque eu vi ela no ninho Bem cedo Ela tava no ninho Cantando Então ela tá botando Essa daqui Aquela pescoço pelado lá E a barbuda Essa daqui eu ainda não Eu acho que ela abriu a croaca Mas não pôs ainda não Ainda não iniciou a postura não Mas vamos aguardar aí Pois é Já tem aqueles ovos ali Eu acredito que a partir de hoje Que hoje é o terceiro dia Já tem Gala desse galo aí Esses três ovos Dos três dias antes Os primeiros que eu peguei Os de ontem E os de hoje Ainda é do outro Do galo do piquete grande Que ela estava no piquete grande Então é dos galos de lá ainda E agora A partir de agora Que começa a limpar A fecundação Dos outros galos E começa a entrar A fecundação Desses galos aqui Em média Três dias Porque elas estão Com ovo As que estão pondo As que estão botando Elas estão com ovo Para botar Que já está galado Com outro galo Já vem outro Já vem outro Já vem um Quase encascando E o outro Também Aí quando Esse aqui pega as galinhas Começa a depositar Os espermas No ovo adulto Começa a entrar O esperma deles Nos ovos Para frente E essas que não estão botando A partir do momento Que ele começa a pegar A galinha Ele pegou a galinha Já Já fica depositado O esperma dele E os que tinham anterior Já não servem mais No caso Já fica sendo dele Então eu conto Três dias Para poder Ter certeza Que os ovos Vai ser filho desse galo Pode acontecer De ter ainda Algum ovo fecundado Quatro, cinco dias As que estão botando Ter fecundação Dos outros galos Mas Eu costumo contar Com três dias Para frente No caso amanhã Os ovos de amanhã Eu já posso deitar Que é desse galo aí Né E Consequentemente Também os do Nanicão Funciona para o Nanicão Como não tem Nenhuma botando Lá no Nanicão Na baia aqui Que está o Nanicão Que está o Nanicão Nessa baia aqui Como não tem Nenhuma botando Já faz três dias Que eu montei a baia Com certeza Elas já estão Todas cheias Do esperma desse galo aí Então os próximos ovos Que começarem a sair aqui Já vai ser dele Né Não vou ter ovos Do piquete grande Que era onde ela estava Vamos lá para Para o piquete Aqui das frangas Hoje à noite Eu vou começar Vou começar não Vou colocar As frangas Que estão aqui Para lá Para o piquete Das galinhas lá Tem uma quantidade boa Que eu vou levar Para lá É Umas frangas maior Eu já vou levar Para lá Tem umas frangas aqui Que eu já quero levar Para ela já ir Se acostumando lá Essa daqui Pé de pena Aquela lá Tupetuda Tem mais um Bocado que eu quero Levar para lá Vou reformar A baia dos garnizés Levar os garnizés Para lá E aqui eu vou deixar Eu vou deixar Os capão aqui soltos Os soltores por aqui Os frangão Vou botar para cá E deixar Algumas frangas Mais novas Mas algumas frangas Que eu já estou vendo Que já está perto De iniciar a postura Eu vou levar para lá Para ela já ir se acostumando Que nem essa preta aqui Está chegando aqui agora Aquela branca lá Está perto também Tem uma Uma sura prateada Aqui também Que eu vou levar para lá Essa daqui Hoje eu vou levar Essas frangas Ver se ela já fica lá As combatentes Eu vou levar Para o outro piquete Onde está os galos Os frangão lá Deixa eu mostrar para vocês A garnizézinha Que está tirando aqui também Está aqui bem escondidinha Deixa eu ver aqui Isso vai dar para a gente ver Vou tirar aqui Ela está bem brava Essa daqui está bem brava mesmo Inclusive ela quebrou um ovo Mas está nascendo Deixa eu mostrar para vocês O pintinho aqui dela Olha O pintinho aqui dela Não é sura Pode ser que seja arrepiado Provavelmente Ela é brava Essa galinhazinha Tem uns É seis ovos Provavelmente Eu vou colocar em uma delas Todos os pintinhos A outra está tirando E essa daqui Eu acho que Vou colocar na outra E vou tirar o choque dessa Para eu colocar ela Com um sebrate Eu acho que vai dar Uma combinação muito boa Um choque de sangue Muito bom Ela E uma pescoça empelada Que eu tenho ali frisada Já vou montar lá a baia Para eu colocar elas para lá Depois eu Vou montar outra baia Vou fechar aqui Deixa ela quieta aí Para não Vou montar outra baiazinha Para se garnizé Mas vai ser com sura E Umas galinhas Maior Que eu tenho aqui Umas garnizé maior Né Os pintinhos estão bem gente Ó Deixa eu mostrar Vou atualizar vocês aqui Dos pintinhos A galinhazinha com os pintinhos Não deu Não morreu nenhum Graças a Deus Deu tudo certo Né Aquela problema de diarreia Que dá no sura Também não Não teve problema nenhum Né Não deu problema nenhum Dos sura Para dar diarreia Mas eles já estão Tudo de asinha Ó A galinha Essa galinha aqui É muito boa Para criar Né Muito boa mesmo Para criar Olha como está Estão bem animados A festa aí Eles pegam umas Foiazinhas dessas aqui E eles já começam A se anima Né A beliscar Galinha chama Estão bem sadia Onze pintinhos Todos Bonitinhos Sadio E Nessa linhada Nem na outra Deu aquele problema De diarreia No sura Ainda bem Que não tive esse problema Com eles Eu estou sempre melhorando A genética Cada vez mais Do sura Para não ter aquele problema De diarreia Né Pois é Atualizar esses aqui Esses aqui Também estão Bacaninha Né Linhadinha Aqui bacana Esfrizadinha Vamos esperar E ver o que vai acontecer E Essa daqui Eu não vou mostrar Eu não vendi nenhum Eu vou vender Basicamente todos Essa linhada Essa linhada aqui também Eu vou mostrar para vocês Os de ovo azul Que é os novos Olha o tupetudão Aí Aqui a outra linhada Essa também É uma boa mãe Boa galinha Deixa eu ver aqui Ó Também estão todos De asinha Já Ó É Estão todos bem Também esses Não Nem eu falei Também não deu Nenhum problema De diarreia Nessa remessazinha aqui Que é muito bom Para a genética Do issura Né De ovo azul Então aí Linhada muito boa Onze pintinhas Vou deitar mais Outra remessa Quando eu colocar Os frangos para lá Aí eu vou esperar Uns dias Para eu começar A deitar uns ovos De lá de novo Vou deitar O darbaia Em algumas galinhas E vou ver se eu Agilizo uma chocadeira Aqui para mim colocar Em alguns ovos Lá do piquete grande Ela quer vir para cá Quer sair Ela é bem brava Belisca aqui só Ó Estão todos bem Não morreu nenhum Graças a Deus Tudo ok Vamos lá Vamos ver mais ali Vou fechar aqui Para elas não E Esses aqui também estão bem Os barbudos polacos Não atualizados Mas eles estão bem normal Bacana mesmo Os que eu soltei Estão bem por aqui Ó Fêmeazinha Onde está O pé todozinho Está por aí Estes aqui também Estão bem Que é As duas Bichinhas Né E Por fim Aqui nos pinteiros Temos Estas duas aqui Ó Temos as duas aqui Um destes aqui Eu vendi Porque eu não ia ficar Com dois machos É Do mesmo Igual Né E aí Eu vendi Para uma amiga Aí Passei A genética Para ele Desses Pescoço pelado Vou ficar com esse outro Aí E ver como é Que vai ficar Eu acredito Que a barbuda É Uma fêmea E esse outro Aí é um macho Vamos ver O que é Que vai dar Eu acho Que a pena dele Vai ficar assim Meia É Pintada Vocês podem olhar A pena dele Fiquei com isso aí Vamos ver Vou selecionando Aos poucos E mais para frente A gente vê A genética Né É isso aí Daqui tem ovo Para catar também Estão botando por aqui As frangas combatentes Vou levar para lá Agora a gente vai ver Lá os A pata que está tirando Vamos ver como é Que está lá É Vamos para lá Ver a pata Sim Deixa eu mostrar Para eu lembrei agora Aqui tem A garnizezinha É Uma das garnizezinhas Chocou Aqui tem Outros combatentes Pôndo aqui Ainda não catei Os ovos hoje ainda Deixa eu mostrar Para vocês aqui Tirar esse tijolo Deixa eu ver Se eu vejo Ela aí Olha ela aí Pelezinha preta Aí está chocando Uns ovos Dela mesmo Aí E vamos ver O que é que vai sair Né Nessa ninhadazinha Quando ela terminar De chocar Vai lá Para ficar junto Com o sebrate Sim É Está choque de sangue Aí E também Com o Sura Eu quero ver Se eu consigo Tirar uns ovos Dela Essa aqui também Vai ficar junto Com o sebrate Sim Essa pescoço Pelada É a única Que eu tenho O pescoço Pelado Fêmea Agora é essa Quero levar ela Para lá As garnizezinhas Estão poucas Mesmo Tem essa Tem essa Que está chocando Tem a pretinha Tem aquela lá Que está chocando Nas outras Demais Morreu Se sumiu Tem A sebrate A sebrate Não A Sedosazinha Também Para colocar Com o sebrate Também Porque o sebrate É bem pequenininho Tem esse galinho Branca Aí Garnizé Frisado Tem também Essa daqui Que é aquela Peladinha Aquela menor Que eu tenho Aqui Está por aqui Ainda Essa Eu não Sei nem se ela Botou Essa bichinha Nunca botou Não Eu acho Que ela nunca Botou Não Nunca Peguei o ovo Dela Não Assim Ela ir Para o ninho Eu pegar Ela botando Essa daqui Também vai Para lá Já botei Ela uma vez Para lá Mas Não ficou Essas combatentes Eu vou colocar Tudo lá Vou passar Para o piquete Agora Para vocês Verem lá Vamos atualizar Lá Vamos lá Para os patos Chegando aqui Gente No Piquete Onde eu vou Deixar As combatentes Que era Onde era A baia das combatentes Com um galo Cinza Então Vou trazer Eles para cá Vou tirar Esses galos Tudo daqui Já tem onde Eu botar Alguns Os suras Vão para o piquete Grande Estou em uma dúvida Grande Se eu deixo Esse aqui Que é O Tem um pouco De pena nos pés E é Mil flores Filho do Do mutli Estou gostando Mais Daquele ali Ele Acho que Ele vai ser Bem maior Bem mais pintado Deixa eu pegar Esse ovo aqui Que faz tempo Que ele está aqui É um ovo Indês De plástico E por causa Da agaroba Eu nunca peguei Deixa eu botar eles aqui Que eu vou Ajeitar esses ninho Aí Para as combatentes As combatentes Vão ficar aqui Com um galo branco Eu vou selecionar Elas lá Vou ver Se eu consigo Deixar O galo branco E esse Barbuda aqui Porque aqui O espaço é grande Mas eu acho Meio difícil Eles ficarem juntos Aí Eu vou tentar Então como eu ia dizendo Eu estou querendo Ficar com esse Porque vai ser muito galo O que vocês acham Deixa aí nos comentários Qual vocês acham melhor Esse aqui Ou o outro O outro é Crista ervilha Esse aqui é Crista serra Mas aqui Pela genética dele Ele vai ser bem grandão Ele vai ser maior Do que o O outro E também tem pena Nos pés Né Ele também tem pena Nos pés E eu acho Que ele vai ser Bem maior Do que aquele outro Aquele outro Já é galo Esse aqui Já é galo O que eu não gostei Nele Foi só a crista Dele que caiu É uma crista ervilha Mas a crista Dele caiu Mas é um frango Muito bonito Né E aí Eu vou ver Os Os suros Eu vou ficar com todos Um galo bom Para mim colocar Com aquela galinha cinza Pescoço pelado Que eu comprei agora Mas tem dupla barbela Posso ser que eu tire Essa Característica da outra galinha Né Da galinha lá Nos filhos Fica uma barbela tripla Que é a barbela de boi Que eu comprei Faz pouco tempo Né Os Tinha dois frangão Aqui de Ovo azul Eu fiquei com esse Esse deu maior Muito frango Para selecionar Fiquei com esse aqui Gostei bastante dele E vou ficar com esse aí Agora eu estou na dúvida Desses dois Se eu deixo esse Eu só deixo o outro Esse Muito bonito E o outro também Aí tem essas diferenças Eu acho que essa ali Vai ficar maior É crista serra Esse é crista ervilha Esse já é galo Ó Espora o tamanho dele lá É a espora Para vocês verem Dá pausa aí E vocês verem a espora Esse aqui ainda não tem Nem sinal de espora Ele vai dar mais uma Uma crescida né Mas é isso aí Vamos lá para Esse aqui vai lá para o piquete Dos Piquete grande né Vamos lá ver agora A As patas que está tirando lá Tem uma tirando E a outra está Está beliscando Vamos para lá Para nós ver Nasceu um marrequim Será que é Hold Hold né Cabeçinha verde Ou será que é De Pequim Vamos ver lá Qual vai ser Nasceu só um Até agora Os outros estão Bicando ainda Ó Será que é Hold Vamos ver aqui Ó Vamos ver aqui Essa pata é brava Viu Ela é muito brava Eu não tenho medo De beliscão Que eu já estou acostumado Olha aí Olha a cor dele Ele nasceu De uma corzinha Diferenciada Ó Eita Puladorzinho Que só Nasceu com a cabecinha Meia marronzinha Mas é amarelo Né Nasceu faz pouco tempo Mas ó A corzinha É um amarelo Bem Bem escuro Eu acho que é Pequim mesmo Né Marreto de Pequim mesmo Patinha bem amarela Foi só um ovo Que eu botei aqui De De marreco E já nasceu Eu acho que é das marrecas Hold Né Hold não Perdão gente Eu acho que é da Da de Pequim É da de Pequim Vamos esperar crescer um pouquinho Aí pra mim ver E aqui estão beliscando Os ovos dessa pata mesmo Tá beliscando aqui Estão bicando Vamos aguardar Ver se vai nascer mais algum Aí amanhã Daí ele não sai Por conta do pneu E amanhã bem cedo Amanhã bem cedinho Eu vejo como é que eu faço Ver quanto nasceu Né E aqui Essa outra também Eu já vi alguns ovos Bicando nessa Amanhã também Acredito que amanhece Tudo nascido Que é a A pata preta Ali ó Ela tá beliscando ali Aqui é o ovos dela mesmo Da pata né Ó Tá beliscando aqui Deixa eu ver se foca Acho que não vai focar não Mas dá pra ver aqui Tá nascendo aí Vamos aguardar Né A pata aqui tá Tá chocando os ovos Da marreca Que eu botei nela Vamos aguardar aí Aqui tem bastante ovo E aqui Tem uma pata Que iniciou a postura Uma pata que iniciou a postura Aqui Vou deixar os ovos Porque eu tô com muito Que nem eu falei aí No último vídeo das patas Eu tô com muita encomenda De pato Tanto de pato Como de marreca De pequim Tô com as encomendas O pessoal me pedindo Aqui mesmo Na minha cidade E aí eu vou Tô deitando pra me entregar Fazer as entregas Mais pra frente Eu vou fazer essas entregas Se Deus quiser Tem até um ninho lá No outro lado Eu apanhei Um ovo por aqui Ali eu apanhei outro E tem E elas estão botando Lá naquele canto Eu vou até pegar lá Mas não dá pra pegar por aqui não Tem que arrodear Elas estão botando lá Ó gente Lá na As patas vão passando lá Não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas tem um ninho lá no meio do mato Lá na frente As marreca estão botando As gansa Doido que elas colocam A gansa coloca Mas tá difícil Vamos lá pro piqueto grande Agora que eu vou atualizar vocês Lá no piqueto grande Ver qual foi os galos que saiu E os que vai sair né Pronto gente Tô aqui no piqueto grande Né E ó Tanto de galinha choca Que tem aqui ó Ó o tanto de galinha choca Toda choca Teve muita gente Que tava perguntando Por essa Barbuda Pescoço pelado De sura Tá aqui Tá choca Tem algumas aqui Que não tá mais É Eu vou soltar hoje elas Mas Eu já quero levar Algumas delas Lá pro piqueto Tem três Tem duas combatentes Aqui que eu já vou levar Lá pro piqueto Das combatentes Aquela cinza E essa daqui E tem umas que eu vou montar Baia com elas Algumas delas aí Eu vou montar baia E as outras eu vou soltar Mas tem umas que estão choca Chocou faz pouco tempo Nem essas frisadinhas Chocou faz pouco tempo Essa Essa Tupetuda também Nanicão Eu vou destinar elas Às baias Essa dali também Que é filha do patriarca De uva azul também É E nisso tá choca também Essa Essa Splash ali também tá choca Splash cinza ali Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui Atualizando os ninheiros Não tem mais nenhuma galinha Barbuda Não tirou nenhum pintinho mais Né E o O galo Tupetuda Eu já botei numa baia ali Vou organizar a baia lá Pra formar Uma baia lá Tô dando spoiler já gente Ó É Os que vão ficar aqui são Esse Eu já falei no vídeo aí Né O Sura O Sura patriarca Vai ficar aqui O branco Vai pro piquete da Das Das combatentes Ó Inclusive aquela galinha É Que eu comprei A branca Botei ela aqui Mas eu vou levar ela pra lá Pra baia das combatentes Ó Ele já tá com ela aqui ó Vou formar a baia com ele Lá Aí vai essa daqui Vai essa pente aqui Combatente Vai A outra splash Combatente Tá aqui também ela Patriarca vai ficar Hoje eu trago pra cá Vai sair vídeo aí A noite eu vou fazer vídeo Pra vocês verem Aqui gente ó As guiné Elas tão pondo aqui Deixa eu ver aqui Acho que essa galinha Essa galinha Tá choca Deixa eu pegar ela aqui Ou tá com algum problema Eu vou olhar O que ela tá mancando Vou olhar O que ela tá As guiné Estão pondo aqui Elas quebraram o ovo Foi triste Eu tava deixando aqui Pra as guiné Não abandonar o ninho E pôr tudo aqui Já tinha Já tinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Tinha dez ontem Elas botaram hoje Quebrou um ovo aí Acho que foi essa galinha Que tá meio mancando Eu vou até separar ela Tavam perguntando por ela As guiné Estão pondo aí Olha elas aí ó Eu tô deixando os ovos Pra ver se elas não abandonam o ninho E não fica pondo espalhado Em todo canto Mas como tem galinha aqui Nelas vem As galinhas botam também Por aqui Eu vou separar ela Acho que ela tá com algum Mancando É algum problema no pé Onde ela tá Vou ajeitar Ver o que ela tem no pé Pode ser algum calo Ou ela pode ter machucado Né Mas Tá sim Então Vídeos mais pra frente Eu vou colocar os galos Os frangos E vou colocar As frangas pra cá Vamos ver como é que vai ficar Né Vamos ver como é que vai ficar aí É Devido Não deu mais nenhuma chuvada Boa por aqui Gente O que eu planejei Não deu certo Que foi As agarobas não pegou Nenhuma das que eu plantei Apesar que tem umas ali Que tá Tá verdezinho embaixo Mas Não pegou nenhum assim Que Boa não Mas é assim mesmo Né As chuvas ainda estão Meio distantes As das outras Mas Vamos esperar Deus querer Vai dar certo Tá Novoando por acolá Essa aqui Eu acho que essa aqui Foi a única que pegou Tá bem verde aqui embaixo Bem verde Vamos esperar Acho que ela tá até saindo Aqui broia Tá saindo uma broiazinha ali Acho que as galinhas tão comendo Essa eu acho que foi a única que pegou As outras não pegaram não Tem uns que tão meio verde ainda Mas isso foi devido ao calor Excessivo E não deu certo E é isso aí Agora eu vou Cerrar o vídeo por aqui Outro que vai ficar aqui sura Quando for amanhã Sai vídeo aí De eu colocando as aves aqui no piquete E a gente vendo como foi que ficou As frangas Os frangos Se vai dar certo Né E depois Mais formação de baia Eu tô preparando aqui A baia do combatente Vou preparar lá Tirar primeiro os frangos Fazer a limpeza E aí colocar ele pra lá Mais as combatentes Todas as combatentes pra lá Eu não quero misturar A linhagem de combatente Com as Com as capoeira Modelada aqui não Porque o sangue combatente É muito forte E aí atrapalha um pouco Mas vou levar ele pra lá E Vou montar mais uma baia ali É Tá Do tupetudo vermelho Né Dei spoiler aqui Mas vamos aguardar aí Colocar o tupetudo vermelho Com as galinhas ali Tá O vídeo ficou bem comprido Atualizando aí Muita coisa Valeu gente Obrigadão aí a todos Por acompanhar até aqui Né Compartilha o vídeo Nas redes sociais de vocês aí É Deixa aí aquele like Né Ajuda a fortalecer o canal Se inscreve Se você for novo aqui Se inscreva aí no canal Se você estiver gostando do conteúdo Confere se você é antigo Confere se você tá inscrito ainda aí no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Né E Deixa aí gente A hashtag Atualizando a criação Pra saber que você veio até aqui Finalzinho do vídeo Sempre tem Indicação aí de De vídeo Sugestão de vídeo Pra vocês assistirem Acompanhe o canal gente Eu agradeço bastante Valeu Obrigadão a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo